Olá, meu nome é Leonardo Fontanelli, chef italiano da Toscana. Vou apresentar uma receita típica da Itália toda, mas que eu fazia com minha mãe. A receita do salame a chocolate é uma receita muito simples, que as crianças possam ajudar os pais fazendo. É uma coisa para interagir com criança e para fazer um doce muito simples, mas gostoso e tradicional italiano. Vamos lá apresentar a receita e os ingredientes. São 150 gramas de açúcar, 150 gramas de cacau amargo, um pacote de maria, uma xícara de café amargo e frio, tem que esfriar o café. 200 gramas de manteiga deritida, um ovo fresquinho, que não foi passado na geladeira, o ovo tem que ser a temperatura ambiente. E vamos começar a receita. Eu já desfez os biscoitos, vou colocar açúcar, cacau. Vamos começar a mexer um pouquinho. O cacau tem que ser o cacau mais natural possível, cacau amargo seria melhor. Sem leite, sem nada, cacau natural, cacau amargo. Café. Manteiga deritida, que não seja quente. E vamos colocar o nosso ovinho. Temperatura ambiente, que não seja de geladeira. O ovo não pode passar na geladeira, o ovo tem que ser fresquinho. Vamos começar a mexer tudo. Brincar. Então, o nosso salame está prontinho. Agora, só deixar uns 5 minutinhos para a manteiga começar a solidificar. Depois, vamos passar para o plástico filme, envolver no plástico filme e colocar na geladeira para a manteiga ficar durinha e finalizar o nosso salame. Depois de 5 minutinhos, que a manteiga começar a solidificar. Vamos pegar o nosso salame e colocar no plástico filme. Então, o nosso salame já está prontinho, empacotado, no plástico filme. Agora, só colocar em uma bandeja e colocar na geladeira por 3 horas e depois está prontinho para ser cortado e para comer na família. Espero que vocês tenham gostado da receita do salame ao chocolate. Notar bem que o salame, depois que cortaram, eu acho que vão comer tudo na mesma hora, mas o salame pode ser guardado de novo na geladeira até 4, 6 dias antes de vencer, né? Espero vocês para comer os meus doces e as minhas pizzas contemporâneas italianas. Um tchau, até a próxima. Tchau, tchau.